Teve um dia especificamente que a gente fez um treino de tiro real com munição de verdade. Naquele momento eu falei, cara, eu não tenho mais dúvida nenhuma que é isso que eu quero para a minha vida. Eu me chamo Rodolfo Schmidt, eu tenho 27 anos, sou de Bombinhas, Santa Catarina. Eu sempre fui uma pessoa que investi muito no meu crescimento pessoal, desde pequeno eu gostava de estudar. No decorrer da minha vida eu fui querendo buscar o meu caminho. Eu nunca fui uma pessoa assim que sonhei em ser policial federal quando eu era pequeno. Foi uma coisa que eu fui construído com o tempo, sabe? Eu acho que isso foi talvez uma decisão mais madura da minha parte. Fui fazer um colégio agrícola em Camboriú. Lá eu conheci um pouco do mundo aí, da parte mais da agricultura, da agropecuária em si. Eu vivi em internato lá, aprendi a me virar sozinho, já saí de casa aos 16 anos. Na agronomia fui me virtuando mais para o caminho da pesquisa, ciência, fiz a área de genética. Foi onde eu conheci muita matéria de estatística, principalmente mais para investigar, gerar resultados. Tanto que quando eu fui na faculdade, acho que em dois, três semestres da faculdade, eu estava dando aula para a galera do mestrado, eu dava aula de estatística, eu fazia as análises para a galera do mestrado, doutorado, eles vêm tudo para mim. Eu fui começando a me conhecer, estudar o meu perfil, onde eu me encaixava, né? E isso foi todo o caminho que me levou a querer estudar para a carreira policial. Eu comecei a analisar que eu era uma pessoa que não gostava de ficar parado, eu era inteligente. Eu tinha certa facilidade de aprender o conhecimento? Tinha, mas eu estudava muito, eu me esforçava, eu gostava do crescimento pessoal. Logo depois que eu terminei a faculdade, o que eu percebi? Veio o edital da Polícia Federal, ele veio o edital, foi o edital de 2018, que veio a contabilidade, veio a estatística. Eu me identifiquei muito com a disciplina, que era uma disciplina que eu trabalhava pra caramba. E eu comecei a ver que, cara, a Polícia Federal, ela traz tudo aquilo que eu preciso trabalhar, que eu tenho vocação para trabalhar, seja a parte de investigação, análises, seja o fato de trabalhar com o físico, né? Eu sou competitivo, pessoas que treinam, correm, nadam comigo, descobrem isso no primeiro dia. Finalzinho de 2018, eu me organizei financeiramente e me joguei pra Cascavel. Eu pesquisei a Alphacom, conheci o Alphacom, conheci o Evandro Guedes. Depois que eu vim pra cá, eu já comecei, por exemplo, eu fui um aluno que já comecei fazendo 56 no simulado. Isso é uma nota muito alta pra galera, né? Tudo vem da base que a pessoa teve. Quando eu cheguei aqui em Cascavel, que eu comecei a estudar, caiu a ficha, tipo assim, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Na hora que você toma a decisão, vou estudar pro concurso público, aproveite essa fase também. Não é só pensando lá, tá, depois que você foi aprovado. Escolha aproveitar, escolha você viver isso e gostar desse momento, e não ficar só reclamando que tem que estudar. Fui me envolvendo com as coisas na Alphacom, aí quando eu vi eu tava trabalhando no pedagógico, eu tava dando aula, a minha carga horária tava cada vez mais extensa, eu tava dormindo 4, 5 horas, mas todo dia eu acordava cada vez mais feliz, mais empolgado. Eu acabo me envolvendo com a galera, eu começo meio que a tomar ações em grupo, sabe? Nossos estudos em grupos, né, com a galera mais próxima, que tinha uma sinergia legal, a gente dava aula um pro outro. E eu comecei a dar aula pros meus colegas e eles falaram assim, peraí, Rodolfo, tu tem uma desenvoltura? Aí eu falei, ó, já dei aula na faculdade, eu me envolvia muito com isso e eu gosto, eu tenho paixão porque eu tô fazendo. Aí a Lana, a Letícia, a Ana, pra esse cara, me chamaram pra dar aula no esquadrão, a turma mais avançada, já logo de cara. E aí o que eu senti? Eu vou construir o meu caminho pra passar na Polícia Federal e ao mesmo tempo eu vou esticar meus braços e levar todo mundo que eu posso junto com esse caminho e ajudar o máximo possível. Pra mim, exercício físico caixa muito bem com a rotina de estudo. Não faz sentido você só estudar e depois que tu aprovar, você focar no TAF, no exercício físico. Tu quer ser policial? A construção física do teu corpo é o preparamento, seja o cardio, seja a musculatura, seja tudo. É, vem de antes. Eu vou ter que fazer provas físicas, além de estudar, a gente vai fazer prova lá pra caramba, prova teórica, prova física, prova de tiro, vai ter coisa pra caramba, então a gente tem que estar preparado pra isso. Eu vi o Alfa, principalmente presencial, com uma pré-academia de polícia. Depois a gente começou a entrar no pedagógico, a gente começou a trabalhar diretamente com o Evandro Guedes, se envolver com várias rotinas e demanda deles. Nós começamos a entrar no GTTA, então a gente começou a fazer treino tático, aí teve um dia específico que a gente fez o treino de tiro real, com munição de verdade. Naquele momento eu falei, cara, eu não tenho mais dúvida nenhuma que é isso que eu quero pra minha vida. Quando me deparei com a prova, eu tive um impacto emocional muito grande, que aí não foi como aluno nesse primeiro momento, foi como professor. Foram 12 questões e 7 precisavam fazer cálculo de integral que nem todo mundo na engenharia vê. Esse emocional bateu lá na hora, eu fiquei muito frustrado, felizmente ali as três últimas questões de regressão linear foi um assunto que eu bati bastante com a galera. Ver o meu nome no diário oficial é difícil de escrever, porque foi tanta emoção, tanta coisa que passou pela cabeça. Aí o Evandro me ligou, me ligou na segunda-feira, pedindo pra gente fazer a nossa correção no gabarito do extraoficial, pra ver como é que a gente foi, né? Rapaz do céu, que tortura. E na hora da correção, eu mesmo corrigi coisa errada minha. Mas aí depois eu corrigi de novo, antes do gabarito oficial, e a nota tinha dado 77. E depois com os recursos eu fui pra 81. Aí eu fui me restaurando, comecei a conversar com o pessoal sobre como foi o meu pós-prova. Fiz vídeo pros alunos também, falando feedback da prova de estatística também. Aí veio a empolgação, né? Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu comecei a me convencer disso, é todo mundo prepara, né? Não, eu passei, vai dar certo. Aí começou a vir todo o turbilhão de alegria e felicidade. E minha cabeça tá sempre direcionada aonde? Na ANP. Comecei a fazer um treino mais específico pro TAF, a corrida, mantendo os tempos, mantendo aí meu cardio, minha respiração principalmente. Natação, poxa, técnica, respiração, braçadas que te dão menos atrito na água, cabeça olhando pro chão. Nasci na região litorânea, sou de bombinhas, né? Então eu sempre nadei, nadar nunca foi problema pra mim. Eu sempre nadei rápido, sou uma pessoa de treino mais de explosão. Outra coisa, salto é técnica. Tu não precisa nem ter muita força, tu tem que saber fazer o movimento certo pra impulsão horizontal você jogar o teu corpo pra frente. Comecei a estudar um pouco mais de coisas de polícia agora também, né? Comecei a estudar coisas de investigação, o que que tem na academia de polícia, quais são as provas. Esse eu ainda tô me segurando um pouco porque eu começo a me empolgar demais. A relação com o Evandro, o nosso, sempre foi uma relação muito de pai e filho, sem sombra de dúvida. Ele sempre ficou muito preocupado com o nosso desempenho, se a gente tá estudando. Quando saiu o resultado, né? Ele ligou pra mim, ele pediu pra gente fazer a correção. Quando eu passei pra ele a minha nota, a primeira nota, ele já tinha me dado parabéns, ele falou que eu ia passar de certeza, que tava nas vagas. E zoação, né? Ele me zoa pra caramba, meu Deus do céu. Pra ele eu não tenho perfil de policial, eu sou policial de aeroporto. Se sair 30 questões estatísticas, eu vou pra galera, porque só vai dar gente. Vamos lá, o polícia de aeroporto. Eu gosto pra caramba da zoação que ele faz, pega no pé e até uma vez eu falei pra ele, ele falou, Evandro, já cansei de dizer pra você que eu não sou essa pessoa que você descreve, eu não vou mais falar em palavras, eu vou te provar com atitude. Só espero. Bom, Evandro, o que que eu tenho a dizer? Cara, agradecer por toda a oportunidade que você me deu durante essa jornada pra concurso público. Ao mesmo tempo que eu estudei, você me deu a oportunidade pra entrar no pedagógico, fazer parte de um time incrível. Ali é a minha equipe policial do futuro, a galera ali, todo mundo, nós vamos ainda mais pra frente. A gente vai ser uma equipe tática policial com certeza, porque a nossa sinergia é absurda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer com certeza aos meus pais. Agradecer especialmente a Letícia, que foi a minha gerente, a pessoa que profissionalmente foi aquela que me trouxe pra dentro da Focon como supervisor pedagógico. O Lucas, que foi uma pessoa que me fez amadurecer bastante profissionalmente. A Ana Pescara, que foi a primeira pessoa do pedagógico que eu tive contato ali na época quando eu fui contratado com o professor também. E toda a equipe, toda a equipe, sem sombra de dúvida, toda a galera aqui que eu trabalhei e atuei. E, claro, com certeza eu quero agradecer aos meus amigos que estavam do meu lado. A gente estudava junto, a gente compartilhava as dores. E todos os alunos também. Cara, como os alunos me fizeram a diferença nesse momento de estudar, de dar aula e tudo mais. E tudo que eu levei aqui no Alphacom, nesses dois anos e meio, não tem como descrever. Só tem a agradecer por tudo isso. E tudo que eu levei aqui no Alphacom, nesses dois anos e meio, não tem como descrever. E tudo que eu levei aqui no Alphacom, nesses dois anos e meio, não tem como descrever.